Bioparque Pantanal coloca Mato Grosso do Sul entre os 50 melhores destinos de viagens do mundo Ai que delícia, que maravilha, isso é muito bom né gente, pra você que me segue aqui sabe que eu sou de Mato Grosso do Sul né Eu sou muito apaixonado pelo meu estado de Mato Grosso do Sul, tem um Pantanal e não é só o Pantanal, tem bonito e não é só bonito Tem aí olha, pra você ver o Bioparque do Pantanal que fica em Campo Grande que é a capital do estado de Mato Grosso do Sul Mas tem Costa Rica, tem Ladário, tem Bodoquena, tem Jardim, tem tantas outras cidades no estado de Mato Grosso do Sul Que são lindas, que são maravilhosas e que são baratos de você fazer turismo, inclusive o ecoturismo né As pessoas elas acham, ai tem um Pantanal que não posso esquecer disso né Mas as pessoas, principalmente os gringos né, as pessoas de fora, as pessoas de outros estados distantes Acham que o Mato Grosso do Sul é só bonito, a cidade de bonito e o Pantanal Quando na verdade não gente, olha só, a cidade de bonito, que aliás eu não acho nem tão bonita assim Eu gosto da cidade, pelo amor de Deus, então você tá falando mal, você gosta do seu estado, mas tá falando mal Não, a cidade de bonito em si, eu considero como se fosse, sei lá, vamos lá, Paraty, Pirinópolis É uma cidadezinha pequenininha, não é uma cidade de bonito, porque eu gosto de grande né, aquele negócio de prédios, essas coisas Não, bonito é pequenininha, a região de bonito é que é bonito, e na verdade, aquela região toda ali que eles falam que é bonito Na sua maioria nem é bonito, as pessoas que vem de fora, elas visitam jardim, bodoquena É, 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 e acreditam que aquilo é bonito, e não é, fica em jardim, fica em bodoquena Mas como você chegou em bonito, está em bonito, e pega guias de bonito, né, agências de bonito E essas agências levam você pra outras regiões, e você acha que é tudo bonito, não é, é jardim, é bodoquena É, sabe, é aquedauana, é, sim, tem tantos outros lugares maravilhosos aqui no estado de Mato Grosso do Sul Mas as pessoas acabam sendo induzidas por um erro, né, talvez, de uma agência ou um guia turista de não passar a realidade Ó, aqui é bonito, agora aqui já não é na bonita, aqui é jardim, aqui é bodoquena E aí acaba ficando só famoso a cidade de bonito, quando na verdade essas outras cidades são minas, maravilhosas e mais barato, tá Porque se você está em bonito, pra sair de bonito, pra ir pra essas outras cidades, através de agências de lá Fica bem mais caro do que você ir direto pra bodoquena, por exemplo, é, sabia disso? Pois é, você precisa assistir mais o meu canal aqui que eu vou começar a dar muito mais dicas pra vocês Tá bom? Sobre o Mato Grosso do Sul, pra que você possa economizar Olha Costa Rica, Costa Rica tem um ecoturismo maravilhoso, gente, e coisas baratos pra você poder fazer E muitos passeios que são gratuitos, tá bom? Bom, mas vamos lá, eu comecei esse vídeo aqui chamando pra atenção do Bioparque do Pantanal, né Que colocou o Mato Grosso do Sul entre os 50 melhores destinos de viagens do mundo Isso é muito bom, eu fico muito feliz com isso Porque, caramba, o nosso estado, isso é maravilhoso, o Mato Grosso merece isso, tá gente? Olha só, o Bioparque do Pantanal foi categorizado como um dos melhores destinos de viagens considerados mais extraordinários do mundo O Bioparque do Pantanal, gente, tem um vídeo que eu gravei, vou deixar pra você aqui na descrição, tá? Que eu gravei, eu mostro tudo pra você, o Bioparque do Pantanal, tá bom? Que é o maior aquário de água doce do mundo, tá gente? É um assim, é muito top, vale a pena você conhecer, tá bom? Segundo a revista estadunidense Time, o periódico publicou nesta quinta-feira, no caso, ontem, tá? Quinta-feira, ontem, dia 16, a terceira lista anual que elenca os 50 melhores destinos de viagens ao redor do mundo em 2023 E o Bioparque do Pantanal está aí, né? Mostrando a que veio, demorou bastante, inclusive, tá gente? O Bioparque, quando começou, houve vários problemas lá de desvio de dinheiro E, nossa, uma coisa assim, absurda, né? A Sabatec não iria ser terminado nunca aquilo lá Mas, graças a Deus, terminou, deu certo, eu conheci, eu visitei, realmente é muito bonito Vale a pena, não só o Aquário do Pantanal ali, né? O Bioparque do Pantanal, como também aquela região ali, né? Onde fica o Bioparque, né? Ali em Campo Grande do Mato Grosso do Sul Porque você tem ali o Parque das Nações Indígenas, né gente? Que é lindo, é maravilhoso, é enorme, tem um lago, a coisa mais linda, árvores, tá? E também você tem ali o Parque dos Poderes, que é onde fica a governadoria, sabe? E assim, tem muitos animais Tem um vídeo que eu mostrei tudo isso, eu vou deixar pra você aqui na descrição Se você quiser assistir, tá gente? Inclusive, é do Parque dos Poderes também ali Gente, é assim, é lindo, tá? Lindo mesmo, maravilhoso, vale a pena você ir lá fazer essa visita, tá bom? E eu gravei esse vídeo pra trazer pra você isso Pra que você que vai conhecer o Mato Grosso do Sul Saiba que o Mato Grosso do Sul não é só bonito, não é só o Pantanal Não, gente, tem muitas outras coisas maravilhosas que você consegue ver Conhecer, visitar aqui no Mato Grosso do Sul Que você não vai pagar Muitos parceiros você não paga nada Você conhece de graça E muitos outros, bem barato mesmo Que é o contrário de bonito Sim, gente, eu gosto de bonito É o meu estado Eu amo bonito Só que realmente bonito Acaba ao meu ver, tá? Isso, não sei se você acha que também é caro ou não Mas eu acho que é muito caro Acaba assim É muito exorbitante os preços cobrados Para visitação na cidade de bonito Que é diferente de jardim Que é diferente de bodoquena Que fica ali do lado E às vezes é o mesmo lugar Só que por ser bonito Fica muito mais caro Vou sair de bonito pra ir pra lá Porque as pessoas conseguem entender, né? Ah, a pessoa acha que é bonito E não é bonito É jardim, é bodoquena Se você fosse direto pra bodoquena Pra jardim, por exemplo O passeio seria muito mais barato E tem lugares maravilhosos Você conseguiu entender? Bom, um beijo pra você Se você gostou dessas dicas Se você gostou desse vídeo aqui Não deixe de dar o seu like Se inscreva no canal Ah, e tem o Lugares do MS no Instagram E também vai ter o site Que eu vou colocar no ar Que eu vou mostrar tudo isso pra vocês Aqui no estado de Mato Grosso do Sul Tá bom, gente? Aproveitar esse vibe aí, né? Puxa vida 50 melhores lugares do mundo Destinos do mundo Isso é maravilhoso Fico muito feliz Sou apaixonado pelo meu estado Ah, Pierre, mas você tá detonando bonito Não, não estou detonando bonito Eu acho assim Que tem que ser a verdade Estou aqui falando pra vocês A verdade É verdade, gente Bonito Eu acho que tinha que É muito caro Muito caro Olha, só pra você ter uma ideia Compensa Compensa nós que moramos aqui No estado do Mato Grosso do Sul Tá, compensa pra gente Ir pra Argentina Ir lá pra Buenos Aires Ir visitar Mendonça Ir visitar lá Bariloche Muito mais do que ir pra Bonito E olha que nós estamos aqui Eu estou em Dourados De Dourados a Bonito Em torno de 250 quilômetros Mais ou menos, né? Então, ó De carro é Rapidinho, tá? Mas mesmo assim Compensa eu pegar um avião E ir pra Buenos Aires Compensa eu pegar um avião E ir pra Bariloche Pra Mendonça Gente, é muito caro ir pra Bonito Ficar uma semana e Bonito Eu fico 15 dias na Argentina Visitando a Argentina É fato Estou falando pra vocês a verdade E aí É aquele negócio Tem pessoas que vão gostar Tem pessoas que vão me odiar aqui Porque eu estou acabando Com o Bonito Não, não estou Acho lindo, bonito É maravilhoso, bonito Tem que ser preservado Mas eu acho que o absurdo Cobrado nos preços lá É exorbitante É demais Eu ia falar outra palavra Outra palavra Mas vai ficar assim mesmo, tá? Um beijo pra vocês Gatitos e gatitos Um abraço Não deixe de dar o seu like Se inscreva no canal E compartilhe esse vídeo aqui Se você acha que eu estou falando a verdade Ou se você acha que eu estou falando coisas que não tem nada a ver Pode ficar à vontade, tá? E comenta aqui embaixo Beijo Tchau, tchau, gente